Ok, boas boas! Alpo na área Mais um videozinho de parados Já tenho a Pompeteiro a Cordoba Finalmente consegui domar Tenho aqui, já fiz esta Para fazer uma Temposis Apareceu aqui uma Uma trollobite Do mod, e ela dropou Estas coisas aqui Isto foi eu que fiz Mas ela dropou esta Acho que ela dropou umas coisinhas Que ela dropou E Criar a acetina E fiz ali a caixinha Depois fiz aqui uma parados Temposis Vamos ali Se bem que vamos Tem que ver Não posso morrer né E para aqui é Tudo mata Queria ver se encontra umas pedras De metal aqui perto Vou tentar fazer ai Encontrar o metalzinho Vou mudar a minha base Mas Queria voltar já com Não sei onde iria melhor Queria tentar encontrar um Tec Esperai, deixa-me ver aqui Ali toda a escova verde Creio ai ao lado tem Espero se encontra um polímer Um polímer ou um cimento impasto Depois vou lá a caverna do mel ai Consigo Deixa-me ver se aqui no lagozinho Que tem aqui Acho que é este lado aqui Que ele tem cimento impasto Não é tope de ter Agora vamos ver se encontramos cimento Que ele tem aqui Ver se Não tem um escuro com Deus E tem o nome que eu tenho Será que consigo desmanhar? é que eu acho que o Wicked ao trupe anda a se piando para conseguir desmaiar mas se calhar ele vai tentar demorar aquele miguel tem porque ela não tem que ver quanto com vamos ver o que esta aqui não é não é vanilla a flecha par dos 5k está 5.000 está mais rápido que se multiplicar 5.000 5.000 drop-a está 5.000 drop-a toma aquilo com 3.000 4.000 5.000 construí cada ciclo de um trupe este aqui é um de legendário que não se sente a velha do trupe ou algum player ou algum título do mod é o cimento era nesta região e ou ou só para os um ou só nesta região não tinha o cimento ou não a a frente isto é Vanilla tem que ter que cuidar para Vanilla dar para grandes aventuras também tem 2 segundos vamos colocar o metal criar mais metal se bem que o peso vai não vai dar bom é que naquela região que tinha cimento não pegaram isto está muito assim vamos tentar encontrar o DINOTEC que também não aparece vou desmaiar aqui um CRO é igualzinho do GAIA igualzinho a única diferença é o item para uma aqui tem-se que craftar o item lá isto também dá para craftar mas os DINOTEC dropam o CIMENTO aqui perto das pães aqui neste lado aqui deixa-me ver deixa-me ver se eu encontro um quadro de CIMENTO que eu não tenho para CARATINA vai para lá encontrar CARATINA está escasso mas aquele WICKET é o WICKET a poteiro não se for WICKET a poteiro dá-me o WICKET a poteiro o WICKET a poteiro é mesmo o WICKET a poteiro dá-me 48.000 48.000 vai dar 48.000 vai dar mal desta flecha que ela deu leva CARATINA leva aquele que menos tem 20 CARATINA será que com uma flecha destas dá 5.000 de trupe a poteiro? era uma de maras turística será que eu tenho 48.000 de trupe a poteiro? deixa-me tentar ver quanto é que dá com a CPI se consigo dar 1.000 pelo menos vai apetar ela pode ter o WICKET a poteiro mais rápido tem que pensar que ela vai descer uma ave com o WICKET a poteiro dá um trupe a poteiro? o WICKET ele só pede 9 CARNAS deixa-me ver então se dá acelera dá-me já mas para desmaiar os outros ainda é mais fácil como é que está a ver o WICKET o WICKET vai para aquele lado vai para aquele lado vai para aquele lado ok deixa esperar mais um bocadinho não sei se vai se ele deixa não descer de boa a minha vida o que é que ele descia-se? o WICKET 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 não 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 o WICKET não 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 tem que ser uma diferença agora vai te ser vai te ter o WICKET É que não dá. Cadê? 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 Eu não sei se ele matar Ok, eu não sei se ele matar Ok, acho que eu vou desmanhar, vou atrás dele Vou atrás dele Que vai te chegar porque ele perde o agro rápido Não sei se ele não está a ficar aqui Se ele já pôde o agro, vou soltar o porto a escape O que é outro hígado? O que é outro hígado? O que é outro hígado? Nem vou lhe abrir Um 130 Mas acho que vai dar para domar Vai demorar mas vou domar isto Ai se vou Agora preciso abrir um campo Não tem um pouco de humildade Não tem um pouco de humildade Não, não É fazer uns portões e prenderam Deu Não tem um pouco de humildade Não tem um pouco de humildade Não tem um pouco de humildade Deu O que é outro hígado? só para ele desagrar o que é que ele está a tropor? vai ser mais fácil a dos maiores dinos mas este 520 estava aqui e está na mira é só eu fazer a flash que eu quero um dino do modo que é assim do mais dano nos dinos vanilla já aguenta mais eu tomando este eu não tenho a 30k mas não sei se que é que está a sala dele mas um problema cada vez como é que eu falhei este vou dar agora 30k depois já falta as 8k não não estava nos planos de tomar o wicket mas sei que eles dão tudo procuro o cavalinho que eu tinha de tomar quando comecei no modo este aqui estava a se esquecer com o do lado vai para ali não posso perdê-lo isto ele já me desagrou não posso perdê-lo isto ele já me desagrou ahn todas as vanilhas não 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 ah, a minha equipa está longe se ela é desgapar as ilhas vai atagar nas ilhas ou se ela vem lá para baixo tem que ser que uma diferença não e se eu sou para aqui ah ai acertou mais para cima como é que isto a prende? ninguém sabe bom não interessa como é que prende não interessa como é que prende ai meu amor ai que adobtei não estava nos planos mas olha está ai pode ver ao pé de snowcars não sabe de melhor do mar tem 65 ah está aqui a do mar ah tenho até 1000 vou usar vou usar sei que é o dino leve a baixo mas nunca estar a espera nossa será que leva a cela vanila? deixa ver se leva a cela vanila não vai levar mas estamos a distancelar a vanila se leva a vanila já o papel aqui é o primeiro dino do mar ah não é isto leva a wicked é wicked com mim é é wicked é 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 esta a puxar este traque de maria mas este traque tem 200 mil do por 200 mil do por não é brincadeira bota o lixo que eu quero tinha cimento acho que vou ter aqui o lixo por meio fozinho aproveito pego lá no deserto mato uns vamos ao deserto vamos ao deserto espera este aqui mato este que este da caratina quero caratina só que eles não atacam tem 400 mil a vida eles estão a atacar ai não atacam corre mas ei corre 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 depois diz que não te ataca é diz que não te ataca ele já vi para ser matido e não te ataca nossa esta foi tem eu vim e quero ver quanto é que sobe esta esta situação aqui de tomar um dino destes deixa eu ver quanto é que sobe por ai um gi que lindo que lindo o gi é um guardian oi 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 eu só quero um já para casa, nem vou aquilo que eu criei tem 1 giga, tem 2 dragoins deve ser do Poison ou o que é aquilo é, só fiquei pesado não, aqui os status estão alterados o level está alterado, ele vai assistir um dos status também acredito não encontrei-me todas, mas vamos embora, não olham para trás, vamos embora esta Wicca, a Wicca desta terra dá-te um turbo esta cobra aqui não se faz para a minha base, o que é que é o melhor que eu faço eu não quero 2 dragoins ali, nossa que medo, que medo é que só temos um petérico, estou nos tanto já do meio eu preciso de um multino forte, que é para farmar carne para poder farmar carne prime já que aqui não preciso de nenhum aqui para pôr ai além eu preciso de roba aqui não é esta aqui é que, esta é boa esta é boa, não é? a senhora exime a coisa porque no mapa que mais tem flor rara é impedir flor rara vamos lá fora vai flor rara no mapa que mais flor rara no mapa que mais flor rara não, 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 não é verdade eu agora não tenho não tens aqui a farm não tens cristal, a farm já tens já está a mudar se reformaram todas que tenho que dar um cristal queria cortá-la caramba estou na ilha de cristal e não tem cristal onde é que está o cristal tem que ter cuidado o mapa que tem mais cristal por que aquilo é... só vai querer aqui o amigo ali por isso eu vou tomar aqui o amigo ali por isso eu vou tomar aqui cristal 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 eu só quero cristal o mapa que tem mais cristão não tem cristão só tem que ir agora desvite tem que ter o coitro anda para ir um dragão para uma cristão quero ver quanto é que é uma cristão que é preciso deste para domar o um dragão de duplicado tudo porque ele já ajudou mas aquele ubicado 520 está na minha opter está mesmo para levar coisas também não aguenta nada vamos ver quando é que a fome já está já deixou acho que deve ser 5 minutos 3 minutos vamos deixar o nosso amigo ok o caralinho o 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